Os talentos Jesus nos tem dado, Dons celestes de grande valor. Nós devemos, com todo cuidado, Granjeá-los, servindo ao Senhor. Granjeai, granjeai os talentos, Sobre o mundo o Senhor vos forá. Vigiai, e estáis sempre atentos, Eis que Ele a porta está. Se em tudo nós formos prudentes, Se fiéis o Senhor nos achar, Herdaremos seus bens permanentes, No repouso da glória sem par. Granjeai, granjeai os talentos, Sobre o mundo o Senhor vos forá. Vigiai, e estáis sempre atentos, Eis que Ele a porta está. Diligentes, obreiros, sejamos, Pois os frutos Jesus vai pedir, Os talentos jamais escondamos, Se quisermos, se quisermos, Grangeai, e estáis sempre atentos, Eis que Ele a porta está. Vigiai, e estáis sempre atentos, Eis que Ele a porta está. E estáis sempre atentos, Eis que Ele a porta está. E estáis sempre atentos,